Cortando aí pessoal Bora lá Pedro Passa rápido né Passa rápido Falar o que a gente gosta É louco Por isso que a galera Passa muito tempo Minha mãe já entrou de primeira Essa é tua mãe Ela tinha mandado Aí valeu Cara que maravilha Vamos deixar o pessoal voltar Estão voltando Estão voltando forte A galera está vindo agora E daí a gente vai mais um pouquinho Por mim podemos ficar aí Reiniciando essa entrega aqui Toda noite Mas Vamos fazer Vamos indo até quando for bom A gente vai embora Tá bom então Daí quando vê o Instagram Corta Não Esses aí não podem mais Tá proibido Tá proibido Deixa uma semaninha Estou falando demais Aí Gaetano Esse é o Maurício O Gaetano é o parceiro Amigo do Quinteto Grande acordeonista Aí está tua mãe Botando que está muito bom Escutá-lo Que bom Obrigado pela presença É o Pedro aí É uma Apesar da idade É uma referência Aí cara Tu é Tu tem uma trajetória Muito bonita Cara É É Pedrão Pedrão é meu aluno Talentoso Pra caralho Altamente Gingueano É mesmo Só a nossa Armona É Só a nossa Armona Ele é do Rio de Janeiro O Pedro Tá no Rio também Aham Valeu a presença Pedro Teu xará Maravilha O Max Tá legal Top Maravilha Valeu a presença É isso aí Quando tem conteúdo Conteúdo né Estava falando lá Da Da tua A loteria Brau aí Beleza Todo mundo aí Do arranjo Né cara É isso Arranjar E Improvisar Eu falo bastante isso Na aula O Pedrão vai poder Comper o Cara Se não existisse Improvisação Eu estaria dando A mesma aula Se a gente Vivesse num universo Que não tivesse existido Esse tipo de Troca musical Onde as pessoas Precisam criar Instantaneamente Eu estaria dando A mesma aula Só que Em vez de fazer Na hora A gente só faria No papel E O arranjo É a mesma coisa É A necessidade De eu ter Feito um disco É Bastante Focado Em arranjo Foi porque Na minha cabeça Tá assim Sempre E quando eu tô tocando Solo Eu faço o que eu consigo Nos instrumentos Entendeu Mas se eu pudesse Fazer Ou tivesse um instrumento Maior Ou mais dedo Ia fazer mais coisa Porque A possibilidade da cabeça Ela é infinita Então no geral Quando eu tô tocando Sozinho A cabeça tá assim Também Pensando Arranjo E quando eu tô tocando Em grupo Também Porque Tá se ouvindo Tudo que Todo mundo tá tocando Então Você tá sempre recebendo E interagindo Propondo E Despropondo Também Quando você Tem uma sacação Que eu tive na música Assim Tocando em grupo Depois que Eu encontrei Uma tranquilidade Assim No meu tocar E no meu discurso Que quando eu toco Em grupo Eu não toco Só A minha parte Eu toco A minha parte E a dos outros Também Porque Conscientemente Tô tocando Coisas Que eu sei Que aquela pessoa Vai reagir Entendeu? As pessoas Que eu escolho Pra tocar comigo Eu toco Não só eu Eu toco Eu e ela Da mesma maneira Que eles Me tocam também Porque fazem Eu fazer coisas A partir do que Eles propõem E O arranjo E a improvisação É a mesma coisa Então esses arranjos Do disco De fato Eu escrevi Em uma hora Duas horas Eu sentei Pra escrever E escrevi Maravilha É que tá tudo No melão Só vai pro papel Então Mas cara Isso Pro violão Vai pro papel E No papel Você vai chegar Em complexidades Que No instrumento Você Na hora Da improvisação Não chega No mesmo tipo De complexidade Porque você tem A limitação De estar Num instrumento E Também não Tem Tempo No papel Mesmo Eu escrevendo Rápido Eu tô escrevendo Até a minha mão Fazer a nota Ou até eu digitar No programa A nota E botar A coisa No lugar Eu já li Aquela nota Três Quatro Cinco Vezes Então você tem Muito tempo Pra pensar Coisas mais absurdas Mais difíceis Assim E É É isso Improvisar E arranjar É a mesma coisa Que legal Cara Essa visão E até porque Isso vai criando Uma identidade Daí É Eu acho que sim E Quando eu Tinha Uns 11 anos Assim A minha mãe Me levou No workshop Do Hermeto Ali no Santander E Na época Eu não entendi Nada que ele falou Obviamente Mas uma coisa Ficou na minha cabeça Quem não sabe Acompanhar Não sabe tocar E isso Ficou na minha cabeça Muito forte Claro que Ele é um cara De outra geração E Existem muitos Poréns Nessa frase dele E existem Muitas maneiras De se expressar Dentro dessa música Que não só A capacidade De você Acompanhar Intuitivamente Alguém Mas Dentro do meu som Isso se tornou Isso se tornou Uma coisa Muito importante E Eu adoro Estar Orquestrando Na hora Assim Então Adoro fazer Som de som De som de Onde eu Onde eu sou A única Harmonia Porque aí Eu posso fazer O que eu quiser Eu tenho Muitos Duos Esses Então As ideias Estão sempre surgindo Os rios A polirritmia Os ritmos Das frases Está o tempo Todo Ali Aí você só vai Escolhendo Onde soltar Aí Baseado Em Acho que Respeito Pela música E Respeito Pela pessoa Que está tocando Com você E É isso As coisas Têm espaço Para estar E quando você Faz uma coisa Por trás Ela tem que ser Muito bem Resolvida Harmonicamente Mesmo que seja Uma frase Eu Comecei a usar O termo Ultimamente De Existem Eu separo Improvisação Em duas Assim Dando aula Existe Existe a Improvisação Onde você Pode Entortar Os intervalos Criar textura Sobre textura Quando você Tem alguém Fazendo harmonia Para você Né E Quando você Não tem Ninguém fazendo Harmonia Para você Você Precisa Fazer Uma Improvisação Descritiva Que eu Então Então você precisa dar a entender Para quem está ouvindo Para quem está sendo acompanhado A harmonia Só que não necessariamente você dá a harmonia É você dar um acorde Até porque acordes não existem Acordes são notas em cima de notas Então eu não preciso fazer um acorde Para acompanhar alguém Eu posso acompanhar alguém Só tocando baixo Tocando uma nota de cada vez E dar o sentido harmônico da coisa Mas para isso Você precisa saber A significância dos intervalos E Ter noção melódica sempre Tudo é melodia Por mais complexa e contrapontística Ou polirítmica que seja Tudo tem que ser Cantável Mesmo quando vem empilhado Mesmo quando vem empilhado Eu também E uma pergunta, Pedro Tu já colocou isso Marina Iris Marina Iris Valeu a pergunta Marina Iris Cantora sensacional Daqui a pouco saem vídeos nossos Cantora? Valeu Obrigada Tocam juntos? Tocamos É né Pedro Você já colocou Isso em caixas Assim que a gente fala Por exemplo Vou tocar Falando de violão Vai tocar violão Com sete cordas Lá Vai tocar com uma cantora Outro Vai tocar com um cara No bandolinho Ou alguém na flauta No violino Não importa Nas diferentes formações Tu atua de forma diferente Tu raciocina de maneira diferente Eu sempre raciocino igual Mas o que eu toco Muda de pessoa para pessoa Que eu estou tocando junto Tá Não adianta nada Eu propor uma coisa Para alguém que não teve uma vivência Um pouco de música universal Por exemplo Eu ficar fazendo Uma polimia de ritmia louca atrás E a pessoa não tem essa vivência Não é questão de qualidade ou não qualidade Eu não vou tocar Com alguém que toca jazz Puxando para a linguagem do choro Entendeu? Por mais que tenha a minha personalidade nas coisas Se mudou a pessoa que eu estou tocando Mudou eu também Mas ao mesmo tempo sou eu Mas muda o jeito de conversar Então nem sempre eu faço as mesmas coisas Até porque se tu fizesse sempre as mesmas coisas Já teria Eu já teria sido pego Já teria encastado, né? É E até porque é infinito, cara Cada semana tem uma ideia nova Sim, sim Eu costumo dizer que mais ou menos De seis em seis meses As ideias se reciclam E a técnica melhora Como observação contínua da vida Assim E não melhora E é exatamente isso Não melhora porque Eu estudo técnica todo dia Melhora porque Eu observo muitas coisas todo dia E sempre estou fazendo música na minha cabeça E essas observações se refletem quando eu vou tocar São instrumentos íntimos Então você acaba descobrindo coisas novas Como eu te falei Eu comecei a estudar violino Dois anos atrás E o meu bandolim Começou a surgir coisas novas Que Não tinha Entendi Pô, legal E daí quando tu não está tocando Por exemplo Tu não está girando com alguém Para testar essas situações Tu está imaginando Então a tua cabeça Não para, né? Se você falar qualquer música Eu posso imaginar eu tocando aqui Posso imaginar eu improvisando aqui É isso Tudo está dentro da cabeça Se você pegar e imaginar O violão, hein? É assim que funciona, sabe? Porque tudo está aqui É isso Treinar a música Você ser um canal da música E os instrumentos Ser o seu canal de ação Então Você desenvolve isso Praticando o solfejo Em coisas Já existentes Em músicas existentes E quando você vai se desenvolvendo Na improvisação E segue essa mesma linha de pensamento Você já solfeja O seu improviso Antes de você tocar Então a probabilidade de você tocar É isso que eu falei Quando eu vou errar Quando eu erro uma parada É que errei mesmo Se errei, errei Errei Quando eu erro Eu falo Errei Errei porque pensei Que não sei o que Não Eu sei o que eu estou fazendo E errei Porque errei A gente erra toda hora E é isso Sim, acontece também É isso Não tem aquele erro Puta, aqui é meio nebuloso Não sei o que eu estava fazendo E isso não significa Que você não vai errar um monte Só significa que você sabe Exatamente o que errou E o que você queria ter feito O erro convicto, né? Isso é uma coisa que é Muito boa também E é fundamental Acho que para quem Quer fazer música Que é Se você errar E você pegar aquela nota errada Que você deu Precisa dar um carinho Nela Pulir Chamar umas amigas E falar Ó, faz assim aqui Aí você pega aquela nota errada E toca de novo Aí chama outras amigas E vai aqui É Tem um monte de erro aí Que só eu sei que errei Porque não foi o que Eu queria ter feito Exatamente Entendeu? Mas Você vai também Disfarçando Porque Com esse lance da música Improvisada Você sai na hora É tipo Gaguejei Mas gaguejei Com que consertei a palavra Você vai consertando Cada vez Melhor Então O erro existe A todo momento E ao mesmo tempo Não Muito bom É aquela história Do Do Mylos Davis Com E o Herbie Hancock Que ele erra um acorde Sabe essa aí Não Tá num show E o E o Herbie Hancock Erra um acorde Da harmonia E puta Errei Não sei se era Estava acompanhando Se era um coros Ou era do tema mesmo Acho que era um coros Daí o Mylos percebeu E foi para o outro lado Transformou Claro Porque se você está ouvindo E você está improvisando E improvisadores assim De alto nível Igual o Herbie O Mylos Com certeza Ele não errou Que ficou um som absurdo Do piano Ele errou um negócio Que eu estava Soando E qual é a diferença De ele ter errado esse acorde Ou ele ter proposto Outra coisa Se ele tivesse proposto Outra coisa Um bom improvisador Iria junto com ele E foi o que aconteceu Criação Seu ouvido está sempre Aberto Teve uma vez que Eu estava Catando Esse firmamento Da consciência Na hora da improvisação E aí eu fui Na casa de Tiberê E ele ficou Tocando para mim Assim Acordes Que eu não sabia Quais eram Para eu improvisar Sem saber o que E eu defendo Eu defendo muito O lance do mental É de você saber Tudo que você está tocando Só que quando você Está tocando Às vezes Não dá tempo De você saber O que o outro Está tocando Exatamente Você está lá Improvisando Aí o cara Muda um acorde Você Ah, com certeza Esse acorde É um SUS B9 Que ele usou aqui Não dá tempo Já passou Então você ouve E o seu inconsciente Também trabalha Para você tocar Uma nota Que vem naquilo E ao mesmo tempo Que você Se ouve Antes de tocar Para tocar a nota Que você quer Você se ouve Depois que você tocou Para você saber Se a nota Que você tocou Combina com o acorde Que você ouviu E você não sabe ainda Qual é Então a partir da nota Que você tocou Às vezes você já descobre Qual é o acorde Que o cara Reharmonizou Entendeu E a partir disso Você constrói O resto Da sua frase Do improviso Que legal, cara Que maravilha É o conceito Tipo assim A relação Mas essa percepção Já trabalhou De alguma forma O Corset Já trabalhou De alguma forma A gente seguiu Aqui o baile Tem muito assunto Tu já pensou Assim Como tu estuda Isso Além das sensações Dos acordes Por exemplo Falando nesse sentido As sensações Dos acordes Que a gente falou Antes A questão da harmonia Das funções E as sensações Mas como é que tu Chegou o momento Que tu viu Que tu estava estudando De maneira sistemática Assim Por exemplo Agora eu vou treinar O ouvido Para esse lado Da harmonia Vou procurar Ouvir só os Bmol 9 Sempre que aparecer Um vou já Não Porque a gente Tem exemplos Musicais O tempo todo E uma coisa Que eu acho Que é importante É a gente Separar O nosso momento Estudante Do nosso momento Músico Quando nós somos Músicos Que estão Se formando E querendo informação E procurando Todas essas coisas Que eu falei aqui Eu só falei aqui Porque em algum momento Eu não consegui Fazer elas Então Eu Meditei Sobre isso Pensei Sobre isso E Bolei maneiras De que De tentar descobrir O porquê Que eu não conseguia Fazer essas coisas Então Tudo que eu estou Falando aqui Não é porque Eu fiz assim Ah, quero fazer Vou fazer Por mais que eu tenha Feito de De Acho De uma maneira Rápida Eu gastei A minha mufa Dessa Porque eu não consegui Fazer essas coisas Todas essas coisas Que eu estou falando aqui E Gastei a mufa E Falei Por que que eu não consigo Entendeu? E às vezes A gente não consegue Fazer as coisas Não por causa De a gente não saber As notas Porque Sempre A galera Procurando aula De improvisação Eu falo Cara Não existe Notas Que você não sabe Que existem Sabe? Não tem Eu não vou aqui Te contar Umas notas Misteriosas Que ninguém Diz pra ninguém E aí você vai Improvisar pra caralho Porque Porque as notas Estão aí Cara Essas notas Que tem Sabe? Assim Da música ocidental Que a gente toca Então É só uma questão De observar Uma coisa Que eu exijo Sempre na aula E que eu acho Você vai pegar A cifra Mesmo que você Nunca tenha Tocado aquele acorde Mesmo que seja Um acorde Sobreposto Você vai ler A cifra Como se estivesse Mesmo na partitura Então você vai Arpejar aquilo E quando você Estuda as harmonias Que você já sabe Arpejando Além de você Mapear o braço Do seu instrumento Você Acostuma Com a sensação Dos intervalos Nota por nota E quando a gente Fica escutando Os intervalos Só em bloco É Fica confuso Na hora de aplicar Separadamente Boa Sim Porque daí Tu tem A noção melódica Que abre muito também E porque Do mesmo jeito Que Quando a gente Pega um instrumento E põe uma corda a mais A gente não precisa Tocar aquela corda O tempo todo Quando a gente Vê um acorde Quando a gente Vê uma cadência Harmônica A gente não vai Tocar todas as notas Que pode se tocar Naquele acorde Toda vez que a gente Vê ele Entendeu Por isso que Eu não gosto De estudar Escalas Para a improvisação Eu gosto De estudar Motivos Rítmicos E melódicos Mesmo que seja Uma nota De cada vez No próximo Quoro Você faz Duas notas No próximo Você faz Três No próximo Você faz Quatro Porque É um entendimento Do zero Ao infinito E Algumas vezes Quando a gente Recebe uma informação Como uma escala Dentro da escala Você já está no 20 Entendeu? Só que você Não sabe O que cada coisa Daquela É sozinha Então você Relaciona Improvisar A aplicar O 20 E aí Às vezes A música Está pedindo Para você Tocar Um e dois Só Você vai criar Uma melodia Com pouquíssima Coisa Então é muito Importante Ano passado Eu dei Alguns workshops Viajando Fui para o Festival de Garanhuns Viajei Com a Carol Panese Para a Argentina De bandolinha E violina Só E eu dei Improvisos De improvisos De workshop Eu dei workshop De improvisação E botava a galera Em roda E não importa A Capacidade Musical Ou a capacidade Intelectual De conhecimento Sobre o assunto Que a pessoa tem O mais importante Para mim Nesse ponto Onde as pessoas Têm muita Dúvida E dificuldade De saber Como que funciona O improviso E a mesma dificuldade Esse mesmo mistério Que eu passei Pela mesma coisa Eu ponho as pessoas Para Determinarem Uma célula rítmica E Só mudarem As notas Necessárias Com a mesma Célula rítmica Através da harmonia Que está sendo Estudada ali Entendeu Então pessoas Que sabiam tocar Duas notas Ou Sabiam tocar Só a tônica Do acorde Ia tocar um choro Sei lá De três acorde Uma cadência harmônica E criavam Um ritmo Tá 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 Mudou o acorde Tipo isso Você está estudando Mudar notas Mantendo Um motivo E você está estudando Improvisar Em cima de um sistema Entendeu E você conseguiu Improvisar Com uma nota só Sabe Eu acredito Que a improvisação O pensamento Sobre improvisação Para mim Ele é fundamentado Nisso Toda vez que eu começo A tocar Eu começo De zero E posso chegar A explodir Ou não Às vezes A gente tocando Lá toda segunda Assim De um session Às vezes Eu não explodo Às vezes Eu faço um coro E Tchau E às vezes Você pode explodir E às vezes Você pode entrar No 100 E sair fora Entendeu O importante É fazer Um texto Coerente Sim E se comunicar É Arpejo Arpejo Tem que saber Arpejar tudo Tem que saber A escala básica De tudo Não necessariamente Tecnicamente Mas mentalmente É igual Você saber O alfabeto Se não souber O alfabeto Você não fala Mesmo que você Não saiba O alfabeto Escrito Você sabe Você conhece As letras Todo mundo conhece Então A música É a mesma coisa Você saber Essa linguagem Primordial É primordial Porque É uma maneira Básica De se comunicar Então Isso Tem que saber Você não precisa Decorar Mil Sobreposições Você pode E todas Essas Sobreposições Estão corretíssimas E todos os livros Estão todos certos E todo mundo Está certo Entendeu É só a maneira De chegar lá Que pra mim Indo de grão Em grão Em grão Fez mais sentido Do que Pegando o trabalho Pronto De alguém E praticando Aquilo Pra depois Desbravar Sabe Acho que eu posso Até ter demorado Um pouco mais Pra Chegar numa Improvisação Satisfatória Mas Depois que eu Cheguei É Eu sinto Ela Pouco 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 Repetitiva Assim Eu sinto Que eu Que eu Vou fluindo Assim E vai E se alguma Coisa acontecer Vai mudar E era isso Que massa Cara Isso aí é legal Porque a gente Está falando aqui É os sotaques Do violão Mas daí tu já Fica com uma Ideia Da mona De improvisação Mas é que é O violão Enquanto instrumento Mesmo Eu estou comentando Isso porque No programa Na ideia Do programa É plural Mesmo Ser diverso Então está somando Muito Te agradeço Muito Pela tua Participação Mas faz Pergunta de violão Que a gente Não, não É o contrário É legal Que você Vai vir Também Mas é bom Que seja natural Assim Eu acho Muito legal Mas eu gosto De perguntas Porque às vezes Você pergunta Uma coisa Que isso acontece Muito em aula Às vezes Eu só penso Coisas Porque alguém Perguntou Porque determinado Assunto Às vezes Está muito Internalizado Já na sua Prática E para você É óbvio Então você Não pensa Sobre aquilo E quando você Verbaliza Aquilo Você mesmo Expande A sua possibilidade Sobre uma coisa Que teoricamente Você já sabia E aí você Acaba sabendo mais Então eu adoro Responder perguntas É bom para todo mundo A galera que quiser Perguntar aí Também Perguntar Para participar Pode ir demais Estava em conta Aqui também O Zóquio Meu professor Meu amigo Para o parceiro Do Quintena do São Gerardo Vai estar aqui Com a gente Também em agosto Aí Zóquio Não sei se tu segue aí Cadê? Está aqui Para cima A galera está aí Está o Igor Está de ano Também Depois tu me passa Uns arroba aí Para eu me atualizar Como é que é? Depois tu me passa Uns arroba Da galera Para a gente Se atualizar Pode crer Estrar em contato Aí Claro Maravilha Também está O Gabriel Maravilha O Gabriel Um grande guitarrista E bandolinista O Gabriel Bandolin também O Gabriel Também Muito legal Dobradinho Legal A galera está aí A Zóquio está aí Maravilha Que legal Pedro E como é que são Os seus projetos Agora Depois da pandemia Como é que vai O que vai acontecer Tu já tem uma Quer dizer A gente não sabe Como é que vai acabar Muito bem Quais são A pandemia O meu O meu micro-universo Tem sido muito bom Eu estou Bem Olhei bastante Para dentro Retomei Práticas Que eu gosto Da minha vida De uma maneira Saudável Cara Assim que acabar Aqui na real Estou com os projetos Que vão ser lançados Pelo menos Uma versão beta Digamos assim Durante a pandemia Eu devo gravar Um disco De trio Bem 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 focado Em improvisação Mesmo No início Da quarentena Eu fiz uma live Eu comprei Plaquinha Que comecei a fazer live Com som E aí eu improvisei Um assanhado Do Jacob do Bandolim Que eu acho que está Até no meu IGTV E eu falei Cara Eu vou gravar Um disco de trio E o pontapé inicial Vai ser Esse assanhado Improvisado Que Na hora Que eu estava Tocando na live Eu lembrei muito Do Cássio Stepson Que é o baterista Que a gente toca junto Ele toca lá No Zé Paulo Becker Também É ele que toca Bateria Em duas faixas Do meu disco Jorge Verenaice E o Pantico Rocha E Eu comecei a tocar E lembrei muito dele Então eu toquei De uma maneira Onde Acontecem vários Andamentos E vários Grooves E várias coisas Dentro do assanhado Mas com o pensamento De que alguém Poderia gravar Uma coisa em cima Então eu já mandei Para eles E essa vai ser A primeira faixa Devo lançar um single Com esse violão Da live E eles O Cássio e o Pablo Vão gravar Bateria e baixo Em cima do violão E a partir disso Vai rolar esse disco De trio Aí vai ser um disco De violonista Improvisador Mesmo Com improvisações Completamente livres Como essa Do assanhado Ou completamente livres Totalmente Também No primeiro disco Tem Tem uma faixa Que chama Opros 3 Que eu gravei De trio Com o Cássio E o Pablo E essa faixa É um improviso Completo A gente estava No estúdio E essa É uma outra Prática de improvisação Que é muito Sensorial Também Que eu desenvolvi Aqui no Rio Através do Lourenço Vasconcelos Que é um Baterista E vafunista Muito foda Quando eu cheguei Aqui Ele fazia um projeto No Rio Cenária Que era Como é que era? Música Tambores E amigos Um negócio assim Na época ele nem tocava Brafone Tocava só a bateria E era uma noite Só de improvisação E era Improvisação Completamente livre A gente poderia Tocar músicas existentes Ou não Então Teve noite Que a gente fez Eu, ele E o Scott Hill Que é um Sexofrenista americano Super Do contemporâneo Assim Teve noite Que a gente fez Nós dois E o Gabriel Grossi Teve noite Que a gente fez A gente e a Karina Né Eu fiz várias noites Com ele E A gente se encontrou Nesse movimento De Gostar de improvisar E conversar musicalmente Mesmo se fosse Uma coisa Inexistente E a improvisação Livre Ela tem Duas Capacidades Digamos Você pode Fazer uma improvisação Livre do nada Ou você pode Fazer uma improvisação Livre Dentro de um conceito De forma musical Pré-existente Por exemplo Jás, choro Canção Existem Determinadas Harmonias Pré-estabelecidas Que se repetem Muitas dessas músicas Então você conhecendo Bem A harmonia Tonal das coisas Você pode Criar temas Em cima Desses estilos Também Temas Inexistentes Que pessoas Que estão tocando Com você Vão ser capaz De entender A linguagem Através da melodia Que fica Evidente A harmonia E também Tem essa improvisação Completamente livre Então Essa faixa O para os três Do disco Também é uma coisa Que eu queria Que tivesse no disco Eu queria que o disco Tivesse improvisação Que o disco Tivesse a minha cabeça Como ela é por dentro Ou seja Os meus arranjos E que ela também Tivesse uma improvisação Livre Que é esse lance De tipo Vamos sentar lá E vamos tocar O que quiser No caso Como o disco É meu Eu liderei A improvisação E eles foram Improvisando Em cima Da minha improvisação Mas eu gostei Bastante do resultado E parece Que a gente Ensaiou Ninguém sabe Que essa música É um improviso Cara Eu ia te falar Não sei se é essa aí Mas é que tem uma Uma conexão assim Todo o trio Mas tem uma frase Uma dobra Não é dobra Mas o diálogo aí Tem com o baixo Que é Assim muito Na cara Não sei se é Desse tema agora Pode ser cara Porque Eu tenho até vontade De escrever essa faixa De tirar ela E escrever E a gente tocar No show Mas eu acabei Nunca fazendo Porque eu gostei Muito do resultado A gente gravou Duas improvisações Uma ficou legal Mas Como a gente Estava gravando Cada uma Em uma sala Sem se enxergar A gente não Terminou junto E essa daí A gente terminou Juntinho Eles entenderam direitinho A proposta E a gente Começou e terminou E a música E a música Ela é completamente Livre Ela não está dentro De nenhum estilo Mas você vê Que inicia-se um discurso Melódico Ou rítmico E Você não joga ele fora Isso é muito importante Na improvisação Se você vai improvisar Uma coisa Por isso que é tão importante Você estudar Fazendo motivos Porque Se você vai improvisar Uma coisa Completamente aleatória E você fizer E Uma coisa Não tiver relação Com a outra Não pega Entendeu? Um bom improviso Uma frase Sempre vai ter relação Com a outra Ou Mesmo Imitação Em composição Em arranjo Você sempre vê Pô, a flauta Fez uma frase Aí Dois compassos Depois O clarinete Fez a frase Meio parecida E sobre invertida Entendeu? Sempre os motivos Eles devem Ser Tocados Repetidos Desenvolvidos Invertidos E isso na improvisação Tá Tem que estar Na lembrança O tempo todo Porque É a maneira Que o seu discurso Vai ficando Coerente Né? Então Você Não Eu sinto Muita gente Tendo vergonha De ser repetitivo Quando tá começando A improvisar E você tem que Na verdade Ter orgulho De ser repetitivo Porque Você ser repetitivo Significa que você tá criando um consenso Dentro da sua cabeça E a partir de que a sua repetição vai ficar bem firme Você vai repetir outra coisa E aí vai ter duas coisas Você vai repetir três coisas Entendeu? E aí você vai só somando E cada coisa que você sabe Não sai mais Né? Depois que Quem entra Não sai Mais E vai dando isso Você falou da coerência Ao discurso, né? Sabe pra onde é que tá indo Né? Isso é legal Sim E quem tá tocando com você Vai poder Te imitar Te inverter Interagir Respondendo outra coisa Ou interagir Respondendo uma coisa Tipo Quase igual Sabe? Porque Música Tudo é onda, né? Então a música tá sempre aqui Sempre tá gerando tensão A coisa Ou seja Mesmo a gente não sabendo O que a gente ia tocar Eles Muito menos Nesse caso Porque eu tava improvisando E Como a gente já falou Um segundo antes de eu tocar Eu já sei que eu ia tocar Eles só Souberam que eu ia tocar Quando eu toquei Né? E quando eu toquei Já tava gravando Né? Então Tem que estar O Cassius e o Pablo São dois músicos Altamente Capacitados Na linguagem Altamente intuitivos E com o ouvido Sempre Muito aberto E o que é mais importante Na música É ouvir Boa Não, sem dúvida O Diguinho aqui Tava Tem uma Tem uma sugestão Pro Pro teu novo disco O disco em trio Entortando o tradicional Galera Vai segurar Pode fazer uma campanha aí Fazer uma Pra o fã Só do nome Pra gravar o disco É Então vai rolar esse disco Vai rolar o disco De bandolim O disco de bandolim Também vai ter Uma direção musical Tipo Muito Dá pesadíssimo Só que como Não Ainda tá um pouquinho Acabou atrasando Né? Com esse negócio de pandemia Eu ainda não divulguei Eu ainda não divulguei Mas as pessoas Podem adivinhar Também Mas vai ser Começa Aquele lá Né? Aquele lá Que toca o negócio Lá Direitinho É meio assim É meio assim Toca o negocinho Lá Aí esse disco Do bandolim Também vai ser Muito legal E Também vai ter O disco De canções Né? Que eu tenho Várias parcerias Desde aí De Porto Alegre Que eu fazia Músicas com Caio Martínez Que massa E aí Eu tenho Uma valsa Muito bonita Com o Paulo D'Áfilo Que é um cara Que toca a vela caipira Lá na Betânia Eu tenho Umas seis músicas Com a Zélia Duncan É Então também É um projeto Das canções Que vai Sair É Ou Eu tô super Pensando Nessas versões Beta Versões vídeo De quarentena E depois que acabar A quarentena E ir pro estúdio E gravar ao vivão Assim Porque não tem Como Atingir a mesma Troca Tocando depois Do outro Ah ainda mais É Nesse conceito De música Que tu tá fazendo Não tem como Né cara Não E Legal Isso que tu falou Lá no comecinho Da nossa conversa Aqui também Tu falou Depois a gente vai Colher os frutos Disso tudo Que tá acontecendo Tu acha que vai mudar O que assim De certa forma É música É música o tempo inteiro Mas como é que tu acha Que podem ser os formatos De fazer música Ou até mesmo De concertos Aí no teu contexto No Rio de Janeiro Como é que vai ser Assim pra galera Cara eu não sei Eu não sei como vai ser Mas eu acho que Vai demorar muito É E quando Eu não sei Sinceramente Eu não sei como vai ser As coisas estão abrindo Agora E não era pra estar abrindo Entendeu É Se quem tá no poder Se quem tá no poder Tivesse consciência De que esse negócio É uma coisa perigosa Que Tem consciência Mas se tivesse discernimento Então não tem como saber Porque Eu já soube que tem teatro Em São Paulo Reabrindo Eu não sei como vai ser Eu acho que Se eu pudesse decidir Esse tipo de coisa É Seria Ter mexido Nessa situação toda De como lidar Com a pandemia E a gente Iria reabrir Daqui a algum tempo Como Na Europa Tá abrindo agora Sim É Alguns lugares De lá Abriram e fecharam Viram necessidade Mas Tá muito mais avançado Que aqui sim Mas Eu acho que O importante Dessa pandemia Em relação A arte Não é O que vai acontecer Quando vai voltar Porque Realmente Eu não tenho como Eu não consigo Nem saber como é Porque Cada dia É uma derrota Diferente Que a gente vê E Surpreende Pra baixo Sempre É Mas Mas a coisa Boa disso É que Com certeza Assim que as coisas Forem seguramente A gente podendo Reencontrar Mesmo que sejam Poucos Mesmo que Por algum longo tempo A gente ainda não vai Encontrar Nosso público Pessoalmente Só dos artistas Já poderem Se encontrar Entre si E Criar junto E compartilhar A música Já vai ser Incrível E A quarentena Me proporciona Tá me proporcionando É Tá mais perto De pessoas Que eu ainda Nem conheci Então Com certeza Depois que isso Acabar Vai ser Projeto Atrás de Projeto E Uma união Sem fim Porque Eu acho que Tá todo mundo Percebendo Que o que mais A gente precisa É amor Uns com os outros E Sinto Na classe Artística E nas pessoas Que Antes da pandemia Eu não tava Tendo muito Contato Que a gente Cara É isso A gente Tá aqui pela arte A gente se ama Todos Nós amamos Independente Da Da diferença De qualquer Opinião Mas Até Nível tal Assim Tipo A gente quer vibrar Nessa coisa Assim Então Eu tô sentindo A classe Artística Extremamente Unida E motivada A fazer alguma coisa Que eu não faço ideia O que vai ser Mas quando acabar A pandemia Vai ser grande E vai ser Transformador Energeticamente Transformador Então você Já tá sendo Mas quando a gente Tiver junto Mesmo que Ainda demore Pra encontrar O público Vai ser Incrivelmente Bonito Que bonito Aproveitar O incêndio Do bonito Do artista A gente sonha Com isso Que é isso E vamos Torcer Pra isso E vamos Fomentar Isso Que a gente Tá dizendo Agora tá Se acontecendo Muita coisa A gente Infelizmente Tá submetido A um Sem rumo O nosso país Infelizmente Mas vai Eu acredito Nisso aí Que você falou É Mas é isso Sempre vem a tempestade Pra ter um Novo Uma nova Visão Sobre as coisas Eu acredito Que as coisas Que estão acontecendo Hoje Elas não estão Acontecendo hoje Elas estão Sendo expostas Hoje Isso é É positivo Porque As maldades Elas vêm acontecendo Desde sempre Só que Como agora A gente Cada pessoa Mesmo Em condições Mais humildes Claro que Muita gente Não tem acesso Mas A maioria Grande Não sei Ela é livre Que tá falando Merda Mas grande parte Da população Tem acesso A internet Tem um celular No bolso Entendeu Então As situações Sendo expostas Já é O começo De uma mudança De mais uma mudança Sim Entendi Legal Eu te perguntei Também No sentido Da profissão Assim mesmo Porque a gente Viva tocando Da aula Também Da aula online Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou A aula Lógico Pra quem Procurar Quiser fazer A aula Mas Eu acabo Dando Mais aula Focada Focada na improvisação Então Não tenho Muitos Alunos Porque Acabo Dando Aula Com esse foco Nesse objetivo Assim E E E as gigs Me ocupam Mais Que Que Aulas Mas eu Estou dando Aulas online Continuou Continuei com os mesmos Alunos que eu tinha Antes da quarentena Que era a galera Que estava nesse Crescimento Dessa linha de pensamento Assim É Dou bastante aula Para músicos Aleatoriamente Igual Eu fiz essas duas aulas Com o Caio Márcio Muita gente Vem E faz duas aulas Pega o conteúdo Daí vai Estudar Vai se desenvolver E é isso Quando a gente Já tem Informação Musical Na cabeça Já tem Essa linguagem básica A gente não precisa Necessariamente Daquela Demanda De horas A gente precisa Olhar daquilo De uma maneira Correta E Se você Estudar pouco Mas estudar certo Tecnicamente Teoricamente Na música Eu também Fiz isso muito A gente Estuda Errar E Quando a gente Entende Que a gente Precisa Estudar Acertar A vida muda Porque a gente Vem tocando Erra Errou Errou uma vez Aí volta Vem tocando Erra Aí já errou duas Já estudou Errar duas vezes Aí vai de novo Erra de novo Já estudou Errar três vezes Né Pega aquele trecho Lê com cuidado Pega Toca só aquilo Muito devagar Todo professor De música Diz isso É porque é assim E é assim Funciona Toca bem devagar Entendeu Limpa Aquilo dali Aquele um compasso E Toca muito devagar Se você tocar Muito devagar Certo Você vai ter estudado Uma vez Entendeu E não vai ter estudado Errar um monte de vezes E eu fiz isso Milhares de vezes Na vida E Faz parte do processo Também Mas Quando tem alguém E Acho que Fala isso Com as palavras Bem claras Você está estudando Errar Como fizeram Comigo Em algum momento Acho que o Daniel Sá fez isso Com ele Falei Cara Você está estudando Errar E É isso Entendeu Você começa A estudar menos Porque você Estuda Acertar Você pratica Menos E absorve mais Bom Otimizar o tempo Sobretudo E deixar fluir mais Até porque Não adianta Ficar até matando Num assunto Tem que Se divertir Tem que conversar Tem que ver Teus filmes Tem que ler livro Só ficar Nesse troço Não vai fazer A coisa acontecer Mais rápido A gente acha Que vai fazer Acontecer mais rápido Porque As pessoas Ficam estudando Eu também Fiquei estudando Horas E Você Em algum momento Da vida Você chega No seu objetivo Você vai chegar Só que depois Que eu cheguei Em determinados objetivos E Aumentei Meus objetivos Eu fui me esforçando Cada vez menos Entendeu E chegando Muito mais rápido Então Eu digo Que eu fiz isso Da primeira vez E depois Cada coisa Que eu fui aprendendo Eu fui entendendo Que Quanto menos Eu me esforçar Nesse sentido De De ficar Blá, 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 blá Em cima E é muito Engraçado isso Porque Eu tava falando Isso com Um aluno meu E grande amigo Também É Que ele continua Fazendo aula Na quarentena E tal E eu falei Sobre isso A gente Tava conversando Sem ser aula Pelo Pela Essa porra Da câmera Aí ontem E Ele me falou De um baterista Que fez uma postagem No dia anterior Sobre Um livro De um pianista americano Que agora Eu não lembro o nome E o livro Do cara É exatamente isso De que Pra você não se esforçar Em fazer as coisas Entendeu Tecnicamente Inclusive Porque quando a gente Gera esforço A gente Tensiona Então Tudo que a gente Vai tocar Como eu falei Na live anterior A nossa mão Naturalmente Ela é em concha E aí Falando no violão Por exemplo O violão Rola uma ilusão Que a gente Toca violão Assim Rola essa ilusão Que a gente Toca violão Fazendo o movimento Da corda Pra trás E na verdade A gente toca violão Levantando o dedo E o ataque Sai limpo Porque você Tá usando O peso do seu dedo Que cai sobre a corda Então você toca Entendeu Porque se você Ficar fazendo assim Gera uma tensão Fudida Agora você Ficar fazendo assim Não gera tensão Nem rumo Eleve Entendeu Você vai alcançar Velocidade Porque Você não tá Puxando a corda Você tá Levantando o seu dedo E a força da gravidade Faz com que O movimento Do seu dedo Pra baixo E a gravidade O seu dedo Encosta E a nota Sai gorda Quando você puxa Você tá fazendo Mais força E a nota Trasteja Você tem esse Entendimento Que a sua mão É concha E o movimento De tocar Na verdade Ao levantar E não O puxar Aí a sua técnica Relaxa Boa Isso pra qualquer Instrumento Você tem que estar Sempre Observando Se você tá Relaxado Sempre Tem que ter Atenção Ao braço Antebraço Ombro E mão E pulso Porque a gente Toca com tudo O bandolim Não toca Só com a palheta E o dedo Toca com a palheta O dedo A mão O pulso E o braço O violão também A mesma coisa A gente vai mudando Os times Tem que ir pra lá Pra cá A mão Posição da mão Apoio Sem apoio Muitas coisas O violão É com a postura Né cara Também Muito Só com a postura Sim E porque o violão Ele é muito mais pesado Na mão Então Um truque Que eu gosto Bem É que você Se você Apoia o violão Eu vario muito Tem dia que eu ponho O violão Na perna esquerda E tem dia que eu ponho O violão Na perna esquerda É Não sei qual Que eu gosto mais Eu A minha técnica Dessa mão Não muda Muito Que é a direita Porque tá ao contrário Aqui Pra quem tá vendo É A mão direita A técnica da mão direita Não muda muito Quando eu vario Da perna esquerda Pra Pra perna direita Porque Eu toco com o braço Relaxado E o braço vai pra lá E vai pra cá E tal É Sinto que na perna esquerda É Mais cômodo Ir pro agudo É Mas na perna direita Eu Dois minutos Vinte Quinze segundos Caralho Não A próxima A gente vai voltar Mas vai ficar só dez minutinhos Vai ter que fazer É Tá Vou fechar Isso Tá Fecha aí A gente continua Na outra vez Tchau 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 Tchau